Belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para o grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Ele joga demais. Dentro da área, um dos melhores que tem. Primeira preparando jogadas, se movimentando muito bem. Joga em grandes times e jogaria sempre o meu time. Karim Benzema. Sim, sim. Difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. Kantê. E recebe Griezmann. Vai tentar bater a batida. Olha o perigo. Fazem, fez tudo certo e não roubou. Mano lá atrás. Manas. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. O lança está parado. Marcado impedimento. Por favor. Pogba Digne Mbappé Olha a bola chegando Foi bem na defesa, foi muito bem Digne Mbappé Eles não conseguem chutar no gol Mbappé, passou por trás da defesa e recebeu a bola Mandou ali pro meio da confusão Procurou alguém ali na frente O time conseguiu o contra-ataque Ele trata a bola com muito carinho Bavá Roubou a bola na hora certa Kanté Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Kim Bambi Meteu ali pela direita Javiou Agora é com o presidente Zena Apareceu a primeira hora E o juiz aponta o centro de 4.5 minutos no campo Novo Abraes Deixar o fim E o meu chute se quer na rua Bate pelo tempo E corta-se E o passo Ninguém conseguiu marcar até aqui Vamos para os 45 minutos finais O Paris Saint-Germain Veio que comemorar muito esse empate no primeiro tempo Caiu do céu O meu time está caindo até aos pedaços Não está legal não Não precisa chamar mais aí o jogador do vestiário Ele manda a bola por baixo Ele vai bater o lateral Jogou lá na área Canté Chegou com tudo para a dividida E se deu bem Chutão para frente O jogo está parado Marcado o impedimento A metida de bola pela direita Está tentando abrir espaço pela direita Foi uma boa chance Quase saiu o gol Agora lá O que aconteceu? Está mais longe demais E é o que a gente quer Para tentar fazer tudo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí